Desenhe um quadrado. O professor caminhava entre as mesas e espiava os cadernos para garantir os rigores da forma. Isto é um quadrado? Apontou para o círculo. É que eu soprei nele, disse o menino, balançando a cabeça de alto a baixo como se não fosse mais parar. Bom, gente, vamos ver quem é que traz o seu sopro para o nosso programa de hoje. Então vou ler um trechinho curto aqui que está na contracapa. Pergunta. Arturo, duplamente marginal, não falava português. Mendigo andarilho e uruguaio clandestino punha em prática um neologismo dos co-irmãos. Bagulhava a vida nos lixos. Fazia-se mudo diante da lei e detinha o curioso costume de indagar na hora mais vã. De que viven os mosquitos que não chupam sangue. Tá aí. O escritor, poeta e tradutor Sidney Schneider. E a violonista Andrea Perroni. E a gente começou o programa de hoje com essa beleza de provocação. Esse sopro do menino, do estudante, da criança. Como será que vocês escutaram isso? Quem era aquele que soprava e mudava a forma quadrada para uma forma talvez menos rígida, para uma forma talvez mais sua. Que ideia, que bela figura, que bela imagem, que bela provocação do Sidney Schneider. Muito obrigado. Olá, Demetrio. Um prazer estar aqui nesse teu programa aí, que é muito importante aqui para a cultura do Rio Grande do Sul e do país, por extensão. E fico muito grato por estar aqui. Achei muito interessante a tua seleção, de um texto meu, na abertura do programa. E é realmente algo que eu uso muito nas escolas. Eu faço muitas escolas pelo Estado, pelos projetos do Sesc, Autor Presente e outros. E a primeira coisa que eu falo quando converso com os estudantes é exatamente sobre este... Digo esse texto e digo para eles, olha, se eu falar alguma coisa aqui e eu estiver enxergando um quadrado e vocês estiverem enxergando um círculo, por favor, se manifestem, falem. Porque é exatamente a questão da forma, que tem muito a ver com a arte, com a forma artística. Mas também uso isso muito entre os estudantes. Está aí uma convergência bonita, que alguém vai preferir chamar de sincronia, tem se falado muito nisso, ou tu vai chamar simplesmente de sintonia, sei lá, eu. Mas uma tremenda coincidência a gente ter escolhido, entre tanta coisa bonita que tu tem publicada, conhecida, esse trecho que para ti tem te conduzido e tu o tens conduzido por aí. A gente não sabia disso e essas coisas são muito legais. Eu fiquei pensando, é claro, nesse sopro, me veio um pouco à cabeça aquele soprador de vidro, sabe? Aquele cara, coisa minha, o leitor, é aquela história, a liberdade do leitor, e tu está falando disso também. Aquele sopro que dá forma e que enche de algo, porque não é só a forma, enche de si próprio, enche do sopro da vida, do sopro da criatividade ou da criação, enfim, do sopro da arte, da literatura, da palavra. Tu sopras essas formas por vários caminhos. Tu és um cara da tradução, da prosa, do ensaio, da poesia. Como é que é isso para ti? Bom, assim, historicamente, a maior parte da minha vida eu escrevi poesia. Tem uma quantidade enorme de, antes do computador, que eu adquiri aí por volta da virada do século, tem cerca de 70 cadernos universitários de poemas. Obviamente que... A mão. A mão ainda, antes. Claro que eles eram datilografados e tal, mas ali está o grosso. Obviamente que uma pequena parte ali que aproveitava. E, a partir de um determinado momento, em 1995, eu comecei a escrever prosa, mas, propriamente, ali no ano 2000, comecei a escrever vários contos. Aí li tudo o que eu pude da contística brasileira, latino-americana, mundial e tal. E, também, por esta época, comecei a traduzir alguns poemas, principalmente. Traduzi os dois contos do Augusto Monterroso, contos maiores, porque ele é conhecido por escrever aqueles mini-contos e tal. Um escritor hondurenho, mas que se naturalizou guatemalteco e viveu boa parte da vida, ou, pelo menos, a parte final da sua vida no México. Essas traduções eram algo mais relativo ao meu gosto pessoal, ou por tentar uma outra forma de traduzir algo que eu havia lido já também em português, ou porque queria escrever um artigo e queria ser o dono da tradução, para não precisar solicitar para ninguém e tal. E eu acho que, principalmente, depois de ter cursado letras, também, depois do ano 2000, que o meu primeiro curso lá foi em engenharia florestal, em Santa Maria, também acabei produzindo alguns ensaios sobre literatura. Então, acabo me movendo nesse quadrante aí. Eu acho muito interessante a forma como isso parece, você vai me confirmar se é assim, equiparado todas essas atuações, essas frentes que você tem com a literatura, como você as tratas como algo similar, como algo correlato, como algo contínuo, natural. Por exemplo, essa questão que está sempre colocada, sobre o quanto de criação literária tem na tradução. Então, esse poeta que diz, antes de mais nada, eu sou, ou eu fui, de primeiro momento, poeta, com uma tremenda produção poética, mas eu também comecei a lidar com isso, com aquilo. Esse poeta tradutor está escrevendo poesia quando traduz, você diria isso, a tradução é criação até que medida, é teu sopro, é juntar o sopro ao sopro do outro, do autor original, como é que funciona isso? Primeiro, eu gostaria de dizer que essa tua imagem do sopro, inclusive em relação ao texto anterior, eu acho muito rica essa leitura, até lá nos tempos pré-cristãos, já existia a palavra nefesh, que é sopro da vida, mais ou menos isso. Santo Agostinho, inclusive, traduziu por alma, inventando essa palavra que não existiu na Bíblia. Mas, enfim. Eu penso que sim, que traduzir, inclusive, principalmente traduzir poesia, mas qualquer texto literário tem muito de criação. Porque se você tenta traduzir a forma, ou seja, não só o que há de mais literal ou linear em um poema ou em qualquer outro texto, você está fazendo um trabalho artístico, no caso, que é verter para outra língua, de maneira similar, porque exata é praticamente impossível, mas encontrar uma correspondência, como falava lá o poeta Baudelaire, no século XIX, entre o que é dito em uma língua e é dito em outra, e isso dá trabalho. Com essas minhas traduções, em geral, a não ser um livro inteiro, que eu traduzi, do José Martí, que é os versos sensígios, ou versos singelos, na minha tradução, essas traduções, elas foram sendo acumuladas e tal, e eu tive muito tempo para fazer correções ao lê-las novamente. Então, eu penso assim, que escrever um poema, por exemplo, é partir, sei lá, das tuas coisas, da tua vivência, da tua experiência, das tuas leituras, mas, nesse sentido, de nada anterior escrito. E já traduzir um poema é partir de alguma coisa já escrita sobre a qual você tem que criar uma coisa nova e correspondente àquilo que já existia antes de você começar a trabalhar. Só para concluir, tem uma questão interessante, tu falou aí na similitude entre esses gêneros que é o trabalho, que eu só vim descobrir, sei lá, uns 10 anos atrás, por interferência da professora Márcia Ivana de Lima e Silva, professora da URGS e tal. A partir do que eu passei a entender por que eu gosto tanto de conto? Porque ela apontou a similaridade do conto com a poesia, a partir de um famoso texto que eu, obviamente, já conhecia, do Edgar Allan Poe, que é a tal da filosofia da composição, que ele explica ali ou dá a sua noção sobre a poesia que ele escrevia, mas, desde então, isso passou a ser utilizado como um texto básico para se refletir sobre a estrutura, a extensão, os efeitos do conto. E aí eu entendi, a partir disso, que o efeito que eu procuro dar ao escrever um poema, ele é praticamente semelhante, para não dizer igual, ao que eu quero produzir com um conto ou com o final impactante de um conto e tal, embora a estrutura seja completamente diferente, um em verso, outro em prosa. De uma forma imediata, minha, proponho para as pessoas, mas absolutamente minha, pensei no Jorge Luiz Borges, que é um poeta fazendo prosa e é, sem dúvida, um prosador fazendo poesia. quando tem esse formato, essa intenção. Que interessante isso. Realmente tem que chamar a atenção de quem gosta de literatura. Eu pensei em te mostrar algo, cantar algo para ti, para o pessoal de casa, que tem a ver com as tuas traduções, embora eu vá fazer na versão original, mas com o primeiro trabalho teu de tradução que eu conheci. Uma música que eu quero te cantar aqui. Vou fazer um misterinho. Vamos lá? Certo, curioso. Eu sou um homem sincero, de onde cresce a palma. Eu sou um homem sincero, de onde cresce a palma. E antes de morir, me quero echar meus versos de calma. que você está abençoe, de onde cresce a palma. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Cultivo una rosa blanca. En junio como en enero. Cultivo una rosa blanca. En junio como en enero. Para el amigo sincero. Que me da su risa feca. Y para el cruel que me arranca. El corazón con que vivo. Y para el cruel que me arranca. El corazón con que vivo. Cardón y ortiga cultivo. Cultivo una rosa blanca. Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guantanamera. No agira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, será que está falando para uma moça ou está falando para a Guajira, para esse formato musical? É uma melodia folclórica que foi ressignificada por um cara chamado José Ito, que ganhou os versos singelos do Martí, que depois o Petseger fez o mundo conhecer. Tem uma trajetória, essa Guantanamera, que não é fácil, mas é uma bela expressão dos versos singelos. Gostei muito dessa tua apresentação aqui, da canção, e recordei que Guajira, citada ali antes da palavra Guantanamera, com esse sentido de gênero, estilo musical, ele é ad infinitum, um grupo de pessoas se reuniam e cada um ia apresentando a sua parte, a sua copla, acrescentando a música. E tu fizeste uma seleção da letra, buscando outros trechos do próprio livro, versos singelos ou singelos, que é exatamente a proposta da Guajira, e acrescentando, tanto que essa música tem sido gravada com as mais diferentes letras do mesmo grande poema, poema que é um livro inteiro. Muito legal. Eu não sabia que a Guajira tinha essa característica, que é muito americana, muito nossa. A gente faz isso com a milonga, com a cifra, ou com as bagualas, vidalas, no noroeste argentino, onde são alguns desses objetos aí, a gente... Tu podes aportar o improviso ou algo conhecido, não importa, cada um vai colocando alguma coisa. No Chile tem a cueca larga, enfim, tem vários formatos assim. Eu acho que... Estou me arriscando num terreno que eu não conheço tão bem, acho que o próprio Partido Alto tem essa característica também de... Vamos embora, vamos seguir fazendo. Ninguém disse onde é que começa e onde é que termina. Muito legal. Seria legal, se tu quiseres, mostrar um pouco das coisas que tu fizeste, mostrar, sobretudo, olha eu me gabando, como sempre, dos ineditismos no canto do sul da terra. Quando vem uma notícia boa primeiro aqui, a gente fica saranhoso. O que tu poderia nos mostrar do que tu quiseres, da tua tradução, da tua produção própria, enfim. Bom, primeiro eu vou te apresentar aqui, em primeiríssima mão, esse é o único exemplar, porque é o livro, é o chamado boneco de pré-impressão, o livro está na gráfica, é um livro de contos de todos os tamanhos, do qual eu digo porque tem alguns mini-contos agrupados, num sentido narrativo, e os contos propriamente ditos. Talvez eu possa ler um aqui da... Por favor, enquanto isso, vou te comentando, comentando com as pessoas, que o livro se chama A Linha d'Água, mas atenção, porque ele se chama A Linha d'Água Craseado, A Linha d'Água do Rio. Vamos ver por que isso depois, se o Sidney quiser nos explicar, mas vamos ver o que tu queres trazer aí. Bom, acho que eu vou até pegar esse teu gancho aí primeiro. Houve até uma discussão que eu propus para as pessoas que estavam envolvidas na criação do livro, se íamos manter esse título depois da enchente, o livro já estava na gráfica, inclusive, mas não havia sido impresso, e aí a gente acabou decidindo, no final eu acabei decidindo, assumo isso, de manter esse título, A Linha d'Água do Rio, que é um título que já era o título ali na época da pandemia, e ele provém de um texto que é dos mais antigos aqui, talvez o mais antigo desse livro, que é de 1987, que chama Flumen, que também quer dizer água corrente, rio, onde tem um adulto, um pai, que leva um bebê para dentro d'água e deixa o bebê agarrado à sua barba, o que lhe causa um certo prazer, o gorgolejar do bebê ali, o sorriso do bebê ali, e também uma certa dor, porque repuxa a barba, mas o bebê está com o coração à linha d'água do rio, do ponto de vista de onde provém desse texto, então esse acraseado é em função disso, mas também porque é um lugar de interseção entre a água, o ar, um lugar de fronteira. Uma das sessões do livro aqui chama As Margens do Amor e da Morte, a morte não no sentido lúgubre, mas tratando ela como uma das coisas da vida. E também surgiram algumas reflexões no seguinte sentido, o rio que causou essa enchente, os rios que causaram essa enchente, o próprio Guaíba, o rio nunca será o mesmo, já disse o Heráclito, nunca entraremos no mesmo rio, o rio continua aí, o pescador que teve a casa inundada com a baixa do rio, vai continuar tirando a sua vida e da sua família, ali na sua atividade pesqueira, no mesmo rio. O rio vai continuar produzindo por pôres de sol, admiráveis e tal. E também eu vou dizer aqui o que eu disse certa vez na Feira do Livro de Santa Maria, também numa entrevista à TV, logo após o episódio trágico lá da Kiss, da boate Kiss, o incêndio, que a literatura também tem algo a dizer diante dessas situações trágicas, exatamente porque ela trata do humano e procura humanizar a vida e cada um de nós. Então tem uma proposta, ainda que não se refira exatamente ao tema da enchente, tem uma proposta de enriquecer o ser humano e tratar as coisas com maior sensibilidade, propiciando uma catarse ou propiciando um olhar mais crítico em relação à realidade. A questão é alcançar essa função, transpor essas linhas todas para conseguir esse efeito coletivo, esse efeito permanente, esse efeito social, esse efeito humano. Mas, por favor, dá uma palinha para nós. Então vou ler um trechinho curto aqui que está na contracapa. Pergunta. Arturo, duplamente marginal, não falava português. mendigo andarilho e uruguaio clandestino punha em prática um neologismo dos co-irmãos, bagulhava a vida nos lixos. Fazia-se mudo diante da lei e detinha o curioso costume de indagar na hora mais vã de que vivem os mosquitos que não chupam sangue. De que viveram os mosquitos que não chupam sangue? Boa pergunta, do Arturo. Bom, gente, a gente tem o tempo no nosso garrão, como todos nós, em todos os momentos, em tudo o que fazemos. E tivemos esse sopro dando forma ao nosso Cantos do Sul da Terra de hoje, aqui na beira desse fogo. Fizemos esse anúncio, a linha d'água do rio. está por sair esse trabalho. Enfim, muito obrigado mais uma vez, Sidney Schneider. Eu que agradeço. E também queria dizer que apreciei muito as suas traduções, do Atalalpa e o Pank, ou Ju Pank, o Canto e o Vento, e o Paiador, Pajador, Perseguido. Que bom, que bom. Um pouco do nosso sopro também. A gente vai para o nosso intervalo de sempre. E, antes disso, com o texto do Sidney Schneider. Claro, solta o meu gateadinho, vamos levar a palavra. Agrada-me o chegar perto do fogo, no tão próximo onde se desfazem as certezas. Amo o gesto e o risco, a aventura do fogo, e tanto mais se for para roubá-lo, diz Deus Pai. Amo o gesto e o risco, 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 Música Tá aí, o que vocês acharam dessa sonoridade, dessa ideia, para a gente trazer aqui para a linha d'água do Canto do Sul da Terra de hoje, para a gente aproveitar o papo que teve com o Sidney, para a linha d'água acima dela, abaixo dela, porque tem a profundidade, acima dela porque tem o pôr do sol que acontece acima dela, como disse o Sidney. Tudo isso tem muito a ver com essa segunda parte do nosso programa, com a presença que eu agradeço muitíssimo. Eu estava com saudade da Andrea Perrone, obrigado. Imagina, é um prazer. Eu que te agradeço o convite. Eu sempre gostei muito do teu programa e eu estava com saudades. A última vez que a gente se falou foi na rádio, há bastante tempo. É um grande prazer estar aqui. Eu estava lembrando disso, faz realmente bastante tempo. O Cantos da Rádio era novinho. Isso terá sido em 2012, 2013. Você está com uma estrada constante, com uma estrada cheia de pontos interessantes. Uma estrada cheia de pontos me faz pensar aquele poeta que diz assim que uma viagem, quando é feita a pé, a cavalo... Ele estava falando a cavalo, eu que estou botando mais coisa. De bicicleta, que não é assim, aquele avião que vai de um ponto a outro. Ela é feita de infinitas chegadas. E você está aí com infinitas chegadas numa trajetória que está sendo muito bonita no ambiente violonístico, no ambiente musical. Acho que uma coisa que todo mundo observou, principalmente os que tocam, é o seu uso dessas duas pecinhas. Uma azul, uma vermelha. Essa é a grenalização do violão. Isso tem a ver com algo que sempre aparece na descrição do seu trabalho e que me deixou com a pulga atrás da orelha, que são os capos curtos. Exatamente. Que negócio é esse? Então, eu acho que se eu começar a descrever meu trabalho, uma das características sempre foi a tentativa de usar afinações alternativas, fora do padrão. E claro que isso aí traz uma grande dificuldade hoje em dia, que a gente enlouquece o instrumento. Normalmente ele é regulado para usar um tipo de afinação. E em um momento da minha vida, eu fui tocar no México. Foi em 2016, eu acho. Um festival que reuniu violonistas do mundo inteiro. E lá tinha um violonista chamado Chay Sebag, se não me engano. Ele é francês. Que ele usava esses capos curtos, mas em violão de corda de aço, que é uma técnica completamente diferente. E a empresa que patrocinava ele, que era a Kizer, resolveu fazer um workshop para os violonistas sobre o uso desses aparelhos, desses capos. E foi impressionante, porque eu coloquei no meu violão, e meia hora eu já estava tocando com eles. Apesar de ser um universo totalmente diferente. E aí me resolveu um problema que era muito sério, que era trocar de afinação sem enlouquecer, sem criar problemas no meu instrumento. Então eu comecei a alterar as afinações com o uso desses capos. Tem um negócio que é da ordem do cerebral mesmo. E olha que tu sabes que eu toco, sou guitareiro, não sou guitarrista, mas toco. E a gente fica pensando, puxa, mas como se achar? Já a questão da troca de afinação é uma sacolejada na percepção, no cérebro, enfim. E com o uso desse... Para que as pessoas em casa entendam, vocês já viram muitas vezes usar um capotraste inteiro que sobe todo o tom do violão, agarra todo um traste. E aqui o que ela está fazendo é usar dois parciais que dão uma afinação para ela, que permite ela tocar com as cordas soltas, fazer uma sonoridade que ela gosta, lidando com uma digitação que ela gosta, como se fosse quase um outro instrumento, digamos, sem exagero. E às vezes são dois, às vezes é um. A posição no braço muda. Eu tenho uma música que é um capo só na sétima casa. Então, na verdade, tu desconstrói tudo o que tu estudou. Deve dar uma piradinha. Porque, normalmente, a gente estuda escala, sabe a posição das notas. Então, é um novo universo, porque é de experimentação mesmo. A cada posição dos capos no instrumento, tu vai tendo que fazer novos desenhos de acordes, novas escalas, e, ao mesmo tempo, descobrindo sonoridades diferentes. Eu acho que isso que é o mágico. É uma possibilidade de tu criar algo diferente, de fazer uma evolução do instrumento. E é um desafio para o músico. Eu acho que isso é fantástico. Eu estava pensando nesse desafio, porque, quando a gente lê em algum lugar, está me faltando aqui o autor desse comentário, acho que não é tão importante, mas, enfim, uma resenha sobre o teu trabalho, essa pessoa te define como um violão ousado. E agora estou pensando na ousadia para contigo mesma. Tu diz assim, vou complicar porque eu quero esse resultado. Vou encarar essa pedreira aí. Também tem isso. Muita gente lida com afinações diferentes, mas isso é uma outra história, uma outra linguagem. É sair da zona de conforto. Claro. Se tu não fosse usar, ou se tu quiser usar, esse mesmo termo, violão ousado, como é que tu dizes que é a tua música? Como é que tu definirias? A minha música... Olha, eu considero que eu faço violão solo popular brasileiro, apesar de ter influências diversas. Eu defino assim. Apesar que eu acho que cada dia que passa fica mais difícil de definir, de botar um rótulo. Até porque eu acho que tudo isso é a busca da liberdade musical. Justamente tu chegar em influências diferentes, em afinações diferentes, sonoridades diferentes. E eu acho que, de uma certa maneira, isso é uma tendência mundial, tanto nos eventos que se criam de música instrumental, é rotular menos, é ser mais livre. Mas eu não posso negar que tem muito de música popular brasileira, tem muito da música latino-americana que eu ouço demais, ouvir durante a vida inteira. E aí vão chegando também influências, como foi esse caso no México, mas que aí tu usa um elemento de algo que não é a tua realidade e encaixa dentro das tuas influências. Esse teu radar, essa tua antena para ouvir as coisas e reprocessá-las na tua música, eu tinha conhecido te ouvindo naquela ocasião, para quem conhece teu trabalho já há vários anos. Mas é interessante o exemplo que tu dá, porque a estrada também vai te dar isso. Com certeza. Daqui a pouco tu cruza com parcerias ali, com figuras que estão compartilhando palco contigo. Hoje em dia, qualquer... Todo mundo diz isso. É muito fácil ouvir toda a música do mundo por causa dos ambientes digitais para isso, ou pela razão que for. Mas não é bem assim, não é a mesma coisa que tu ombrear com os caras na estrada, com os caras e com as gurias que estão no som do violão. Com certeza. Eu, por exemplo, a grande influência que eu tive no violão foi o André Geraissati, que eu acho que foi o cara aqui no Brasil que começou com as afinações alternativas e que, enfim, ele tem uma estrada muito importante na música instrumental brasileira. Me influenciou profundamente, porque ele era um cara que divulgava as afinações, as cordas que ele usava, tudo. Hoje eu toco com ele. A convite dele. A convite dele. Em 2019, eu toquei a primeira vez. Hoje eu tenho um trio com ele e com o Eduardo Agni, que é outra pessoa que trabalha muito com as afinações alternativas. É muito diferente tu ouvir e é muito diferente tu interagir musicalmente com a pessoa. E existem muitas trocas. Eu acho que eu comecei com a influência dele, depois eu fui trilhar o meu caminho e tocar com ele hoje. Ele toca as minhas músicas também. Eu toco as dele e ele toca as minhas. Então, ver o que ele faz dentro da minha composição e o que ele agrega é fascinante. É um grande aprendizado. Quando eu digo que ele te convidou e dou essa ênfase nisso, é claro que tão valioso quanto isso é o que todos os artistas fazem de bater nas portas e cavar os espaços e ir lá procurar um referente porque eu quero falar contigo, eu quero que você me ouça tocar. Eu tenho certeza que tu fazes e fizeste isso. Mas é outra coisa, de fato, essa sintonia de quando um cara ouve e diz não, não, vem cá, vem cá, vamos fazer alguma coisa aí porque eu gostei. Sobretudo, se a gente pensar naquele negócio do poeta, do Antônio Machado, que diz que a moedinha que está na mão talvez se possa guardar, mas a moedinha da alma se perde se não se dá. Então, um cara como o André Gerais Satti é um cara que tem essa generosidade para passar as suas coisas. Com certeza. E acho que foi muito legal esse encontro para ti também por isso. O que você poderia nos mostrar para a gente seguir esse papo e ouvir mais algo teu? Vou tocar no céu da Paulista. Eu utilizo a afinação da Digade, que é uma das afinações que o André mais utiliza e foi super influenciado pela minha chegada em São Paulo porque antes eu trabalhava com canções aí eu resolvi investir na música instrumental e eu comecei por lá pelos festivais de música instrumental de São Paulo e é uma cidade que eu tenho muito carinho e, enfim, tenho amigos e influenciou bastante no meu trabalho. Legal, vamos escutar. Legal, vamos escutar. Legal, vamos escutar. Legal, vamos escutar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que particular e como traz de novo essa ideia das cordas soltas. Nesses ligados todos, essa ideia que você passa de que você gosta de ouvir e produzir o som do violão com as cordas soltas. Ao mesmo tempo, esse é um tema que faz pensar em outras pessoas participando, em outros instrumentos participando. Você falaste que vinhas da canção. Sim. E isso de trabalhar com outras formações, com formações, trazer pessoas no instrumental, na voz, no que seja. Você tem feito, você gostas, você é uma solista, concertista e não queres abrir mão disso. Como é que é a história? Ah, eu gosto de tocar violão solo. Eu acho que também tem uma questão que comercialmente é mais fácil, principalmente porque eu toco muito fora do Rio Grande do Sul, vou para o exterior, então é mais fácil. Mas eu tenho um trabalho muito sólido, junto com a Cris Amoretti, onde eu utilizo em muitas composições a voz como instrumento. Não tenho letras, mas uso ela melodicamente, assim. E normalmente quando vou tocar fora do país, a Cris vai junto comigo. E aí tem o trabalho de trio também com o Eduardo Agni e com o André Gereissati, que é o projeto Encontros, que a gente começou a fazer o ano passado. A primeira apresentação foi aqui em Porto Alegre, no Santander Cultural. E aí depois fomos fazer Sesc São Paulo. E agora a gente está vendo. A gente vinha agora para o Festival de Jazz, de Bento, mas com essa confusão da chuva eu não sei como é que vai ficar. Mas a gente consegue fazer alguns shows por ano. E eu estou com um projeto novo. Eu estou finalizando a gravação de um disco, que eu vou lançar esse ano, mas eu já estou engatilhado com um próximo projeto, que é justamente um projeto de encontros. Então, já estou trabalhando no repertório. Eu vou fazer uma gravação junto com uma cantora mexicana, Lavinia Negrete, que eu conheci esse ano, quando eu fui tocar no México. E estou fazendo alguns convites, que eu não posso falar ainda, porque eles não estão confirmados. Mas já venho com um projeto também para trabalhar com outras pessoas, com outros tipos de som, que eu acho que é para acrescentar mesmo, é para crescer musicalmente. Eu sou bem inquieta nisso. Pois é, que bom para nós. Você sabe que, só a título de deixar cair uma bobagem aqui, você fala que é mais prático de viajar como solista. Cada final de ano, lá por dezembro, às vezes em novembro, eu já começo a dizer isso, que o meu projeto para o ano que vem é aprender a tomar café e tocar gaita de boca. Porque toda vez que eu saí por dois dias, eu tenho que levar violão e mate. São duas coisas muito chatas de carregar. Onde quer que você vá, tem que levar violão e mate. Então, eu quero aprender a tomar café, que tem em qualquer lugar, e tocar gaita de boca, que vai no bolso. Fico pensando nos contrabaixistas, naqueles caras... Poxa, um arpista, daí complica mais ainda. Mas isso é pura bobagem, blague aqui no meio do nosso papo. É cada vez mais difícil viajar com os instrumentos. A gente tem normas internas de transporte de instrumentos que são diferentes das normas internacionais. Então, é um custo muito alto, porque o despacho de bagagem é caro, se você tem que desbaixar, se você vai levar com bagagem de mão, compra de embarque prioritário, espaço mais, uma série de coisas. É realmente difícil. Aí aparecem os vídeos na internet, claro que devem ser exceção, sei lá eu, das pessoas maltratando os instrumentos, os vídeos escondidos dentro dos aeroportos, os músicos todos apavorados, porque nenhum músico está conforme com a forma como a viagem soluciona o seu instrumento. É verdade. É impressionante. É uma queixa que a gente ouve de todo mundo. São muitos casos de instrumentos danificados durante viagem aérea. Mas, enfim, é o que a gente tem. E tem que aprender a lidar com isso. Não tem jeito. Sem dúvida. Tem que se adaptar de alguma forma e também pressionar um pouco para que melhorem essas condições. Tu falaste em algo que está por sair. Além desse projeto dos convites, enfim, dos convidados que estão meio no forno, tu tem algo realmente saindo do forno. Fala um pouquinho disso. Ano passado, eu lancei o trisingle Memória, Verdade e Justiça, que foi um lançamento digital e que foi feito já o lançamento do disco físico no exterior. Eu estive no México agora em março. Então, já foi feito o lançamento lá. Faço no dia 13 de julho, no Espaço Força e Luz, o lançamento do disco físico aqui em Porto Alegre. 13 ou 13? 13. E já finalizei agora a gravação do próximo projeto, que é um EP com cinco músicas, chamado Gira. Que, na verdade, são músicas que já estão nos shows e que as pessoas gostam muito, mas não existiu registro em fonograma. Então, o próximo passo é fazer o lançamento desse novo disco. A gente está em fase de masterização. Então, acredito que mais uns dois meses e já vou estar com ele na rua. E aí também, à medida que for lançar isso aí, eu já começo a gravação do próximo, que é o Encontros. Que bom, que bom. É legal a gente saber disso a tempo das pessoas ficarem antenadas e tal, porque, claro, que tu vais vir aqui na TVE, na FM Cultura. Com certeza. Na medida da tua possibilidade de estar aqui, ou então fazer isso remotamente, é claro que a gente vai divulgar isso como se deve. Deixa eu voltar um pouquinho para essa coisa do teu violão, da tua técnica particular. Da mesma maneira como, numa resenha, o teu violão foi classificado de ousado, ele também é classificado de percussivo. Isso até não apareceu tanto nessas duas amostras que tu não trouxeste. Mas tu tem essa pegada. Rítmica, sem dúvida, de um interesse muito grande no ritmo, mas também percussiva na técnica. É isso aí? É isso aí. Mas, assim, eu acho que está fazendo agora dez anos que eu me dedico só a violão solo, a música instrumental. Eu acho que eu, como compositor, eu também tive uma evolução. A gente vê fases de composição. Então, no início, eu acho que as composições eram mais percussivas. Ainda parece muito no trabalho, mas, nesse momento, eu acho que eu não exploro tanto isso. Mas tem muitas composições que a parte rítmica e a parte percussiva é muito forte. Mas eu acho que isso faz parte. Eu acho que é a mudança de instrumento. À medida que tu muda o instrumento, tu tem outras possibilidades no momento da composição. Eu acho que chama outras coisas. O próprio uso dos capos, que não favorece tanto a questão percussiva. Mas é algo bem presente no meu trabalho. Que palavra curiosa. Porque a gente que circula na Argentina escuta sempre alguém ser elogiado como capo. Absolutamente italiana, a influência, como tanta coisa que se diz na Argentina. E é um elogio a um grande, a um senhor. Mas que coisa, ao mesmo tempo, machista. Como a gente circula na linguagem machista. Porque ninguém diz uma capa. É muito difícil alguém dizer uma capa. Eu fiquei com o capo do capotraste na cabeça também por causa disso. Tu dá um privilégio, tu sublinhas a composição, a interpretação do que é teu. E como é que tu te sente como intérprete da criação de outro violonista, de outro músico, de outro artista? Eu me sinto muito à vontade. Só que o meu processo, enquanto algumas pessoas vão interpretar, tentando reproduzir fielmente o que o compositor fez, eu me sinto muito livre para botar a minha personalidade na música. Mas eu gosto muito de interpretar. Eu pego de Beatles a asa branca, por exemplo. Tem algumas versões. Mas com afinações alternativas, com algumas pegadas mais percussivas também. E eu acho bem interessante, porque é uma maneira de tu agregar algo novo à composição de uma pessoa. Eu gosto muito disso. De... Deixa eu puxar para o primeiro bloco. De soprar dentro daquela forma e fazer a sua forma. Exato. A pergunta mais clássica que existe, mas às vezes a gente não deve escapar das coisas clássicas. Se tu tivesse que dizer... Tivesse. Se tu quiseres dizer três, cinco capos e capas para ti, na música, no violão, referências que estão sempre contigo, na tua cabeça, no teu ouvido, na tua alma, no teu instrumento. Olha, eu te diria assim... O André Gereissati, Badia Sade, Lúcio Yanel. E a Mandu é uma referência, eu acho, para todo violonista. E eu gosto muito do Alessandro Penesi também. Apesar dele ser uma pegada mais choro. Eu poderia te dizer vários. Eu ouço muitas pessoas. Mas acho que são as mais presentes. Tu poderia me dizer vários, mas tu disseste de maneira muito clara, muito rápida, muito segura, esses nomes. Atenção, pessoal em casa que está mexendo com o instrumento, com o violão, com a música, de uma maneira geral. Preste atenção nessas dicas. Além dessa própria referente que teve aqui conosco hoje, na Beira do Fogo. E a gente vai chegando ao final do programa. Muito obrigado, André. Imagina, eu que agradeço. É um grande prazer estar aqui conversando contigo e na TVE, que sempre apoiou e apoia o meu trabalho. Fico muito feliz de ter esse momento aqui. Como a gente diz nas visitas, espero que não leve mais 12 anos para a gente se conversar aqui diante do público. Um enorme prazer para nós. A Andréia vai terminar o programa para nós, tocando, para que termine da forma mais bonita. A gente fica por aqui, mas vocês sabem, nós nos estamos vendo. Até a próxima lua com o Cantos do Sul da Terra. 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 O Cantos do Sul da Terra.